Bá do Zeca! Prazer tá aqui mais uma semana, tá? A gente vai tocar um monte de pagode que a gente gosta Um monte de música que vocês já assistiram nos nossos vídeos Não tem repertório daquele jeito que vocês já sabem Eu vou chamar Zé Cambocero Pra bater tambor na roda Oiê, oiá Eu vou chamar Zé Cambocero É que o samba chegou agora Chegou agora É que o samba chegou agora É que o samba chegou agora Chegou agora É que o samba chegou agora É que o samba chegou agora Eu vou contar com você, amor Pra chegar seja onde for Eu vou contar com você, amor Pra chegar seja onde for Todo desamor Todo desamor E a desilusão Não tem mais lugar No meu coração No meu coração Se eu puder entrar No teu coração Você vai me dar a razão A pureza da flor E o teu cobertor Verdadeiro amor Oh, sou eu Sou eu Sou eu Sou eu Sou eu Sou eu A pureza da flor Quem é? Sou eu E o teu cobertor Sou eu Verdadeiro amor Sou eu Sou eu Sou eu Olha no beijo molhado Um beijo molhado Ninguém se conhece No momento é só prazer Depois no adeus Quando o dia amanhece Eu começo a sofrer Aí que desperta a paixão no meu peito E acelera o meu coração Então não tem jeito Desculpa pra nós A melhor solução Um beijo molhado Ninguém se conhece No momento é só prazer Depois no adeus Quando o dia amanhece Eu começo a sofrer Aí que desperta a paixão no meu peito E acelera o meu coração Então não tem jeito Desculpa pra nós A melhor solução Baixa essa guarda Baixa essa guarda E curta a distância Que existe entre eu e você Vou te falar a verdade Que o meu coração Te escolheu pra viver Procurei Não encontrei Mas todo amor Em seu lugar Achei o meu Só quero me entregar Baixa essa guarda Baixa essa guarda E curta a distância Que existe entre eu e você Vou te falar a verdade É que o meu coração Te escolheu pra viver Procurei Não encontrei Mas todo amor Em seu lugar Achei o meu Só quero me entregar Mesma sequência Mesma sequência Já não vou mais Pedir um só sorriso pra você Não quero mais Na tua vida Ser só mais um peso Cansei Vou dar o basta ao sofrimento Que a gente já não rola Há muito tempo Pra que tentar Valeu demais a nossa experiência É só botar a mão na consciência Não tava dando pra continuar Valeu tudo Em nome dessa nossa amizade Temos que encarar a realidade O que não é pra ser Deixa pra lá Vambora! Tá faltando Sentimento Que a gente já não rola muito tempo Não rola muito tempo Não rola muito tempo Tá faltando Sentimento Que a gente já não rola muito tempo Não rola muito tempo Tá faltando Tá faltando Sentimento Que a gente já não rola muito tempo Não rola muito tempo Não rola muito tempo Tá faltando Sentimento Que a gente já não rola muito tempo 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 Logo, logo assim que puder Vou telefonar Por enquanto tá doendo E quando a saudade quiser Me deixar cantado do fotógrafo Vão saber que andei sofrendo E agora? E que agora longe de mim Você possa enfim ter felicidade Nem que faça o tempo ruim Não se sinta assim Só pela metade Vão balançar, vão balançar Ontem demorei pra dormir Tava assim, sei lá Meio passional por dentro Se eu tivesse o dom de fugir Pra qualquer lugar Ia feito um pé de vento Sem pensar, sem pensar! Foi aí, aí foi que o barraco desatou Nessa que meu barco se perdeu Ele tá gravado só você Foi aí, aí foi que o barraco desatou Essa que meu barco se perdeu Ele tá gravado só você Queria o prazer do amor Assim desejando estou E só vou sossegar Quando te conquistar Botar todas as cartas vou Na mesa pra decidir Quem sabe lutando eu vou conseguir Queria eu Queria o prazer do amor Assim desejando estou Só vou sossegar Quando te conquistar Botar todas as cartas vou Na mesa pra decidir Quem sabe lutando eu vou conseguir Bagote, bagote! Sem conseguir Joguei busos para Piela sem pavor Sem conseguir Fiz feitiço pra ganhar o teu amor Sem conseguir Tomei banho de arruda pra fluir Do corpo todo mal Sem conseguir Sem conseguir Sem conseguir Joguei busos para Piela sem pavor Sem conseguir Fiz feitiço pra ganhar o teu amor Sem conseguir Tomei banho de arruda pra fluir Do corpo todo mal Sem conseguir Sem subornar Sem subornar teu coração Com feitinho de paixão Farei tudo pra ganhar tua confiança Com a esperança de aprendiz Juro que vou te fazer Sem subornar Sem subornar teu coração Com feitinho de paixão Farei tudo pra ganhar tua confiança Com a esperança de aprendiz Juro que vou te fazer A amizade continua Mas eu fico magoado Quando passa lá na rua Com seu novo namorado O meu desejo contido é você E aquele jeito gostoso de amar Por mais que a gente procure esquecer Eu não consigo deixar de lembrar Cada fantasia Cada frase de amor Mas não consigo entender O que é que ele te dá Eu não dei pra você Mas dá só você voltar No tempo e perceber Como foi a nossa vida Ainda 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 Você é minha sina A gente se combina Tudo é tão claro Quando eu beijo a tua boca Não faça mau juízo Libera o teu sorriso Tudo é motivo Pra você brigar à toa Você quer me pôr de castigo Se eu paro num bar com um amigo Se é coisa comum de se ver Difícil é você entender Se eu saio um domingo de sol Pra jogar o meu futebol Você quer censurar Esse jeito não dá Você mudou O teu ciúme transfocou Nossa paixão Nunca Chegou Está difícil segurar a relação Eu vou provar Que esse amor aqui do peito é singular É meu Ó meu Amor eu juro que pra sempre vou te atar Há tanto tempo queria te falar Mas tinha medo de te magoar O meu amor chegou ao fim É duro eu sei Mas é melhor assim Difícil foi tomar essa decisão Pra evitar a separação Eu nem sei bem ao certo o que aconteceu Eu cansei Preciso de um tempo pra cuidar de mim Tirar da minha vida as marcas do passado Lamento mas não deu pra ficar ao teu lado Não sei Talvez um dia eu possa me arrepender Mas sinto que a minha vida sem você Está a um passo da felicidade Agora vou viver sem ter medo De ser feliz O que passou, passou Como que tá me o dia Só sei que teu amor Não quero mais Agora vou viver Agora vou viver Sem ter medo De ser feliz O que passou, passou Como que tá me o dia Vou seguir meu caminho Sozinho Não volto atrás Sozinho Meu amor de novo Meu amor, vambora Na vida se promete mais Do que a gente menos sente Palavra que não volta atrás Eu sempre pra te ver contente A gente sabe que é capaz De amar se dá sem vaidade Na hora de fazer amor Nós somos só verdade O teu chamego é meu xodó O teu xodó me faz um bem Quando estou perto de você Não vejo mais ninguém O teu chamego é meu xodó O teu xodó me faz bem Quando estou perto de você Não vejo mais ninguém Aí é que tudo acontece Quando chega a hora Quanto tanto rola Eu penso em ir embora Sem levar você comigo Nenhum copo me consola Nenhum ombro de um amigo Quando a saudade é no peito Deixa o coração partido O teu xamego é meu xodó O teu xodó me faz um bem Quando estou perto de você Não vejo mais ninguém O teu xamego é meu xodó O teu xamgo é meu xodó O teu xamgo é meu xodó O teu xamgo é meu xodó Quando estou perto de você Não vejo mais ninguém Lua linda noite, bela Saímos pela madrugada Ela e o namorado dela Não pude nem me defender Levei um golpe da paixão Lutei, não consegui conter A fúria do meu coração Ela no meu, ela no meu E eu no seu olhar Eu tentei disfarçar Ela me provocando Aconteceu, não deu pra segurar Não se pode negar Um verdadeiro encanto Pode parecer vulgar Mas rolava um clima de amor A gente falava no olhar Sorriso, zombava da dor Uma cena de novela Uma paixão inesperada Ela e quem? Ela e o namorado dela Eu e minha namorada Uma cena de novela Uma paixão inesperada Ela e o namorado dela Eu e minha namorada Ela, ela e o namorado dela Eu e minha namorada Ela, ela e o namorado dela Eu e minha namorada Eu disse parararará Parará Eu disse parararará Eu disse parararará Faz um lá maior pra mim Faz um lá maior Não, eu não estou Preparado pra te encontrar Amor Amor Nos braços de outra pessoa Só de pensar Já me causa dor Vamos embora, vamos embora Se o sonho acabar Se a firma andar Eu não vou aceitar facilmente Tente me preservar O que a gente não vê O quê? Vamos embora, vamos embora, vamos embora Vou te admirar Se não for vulgar Se não for vulgar E não se exibir por castigo Pois como o perigo Dos nossos amigos Me virem chorar Não quero nem imaginar Se você chegar E me encontrar No samba eu lhe peço um favor Respeite o insano Sagrado e profano Que foi nosso amor Quanto tempo a gente não ficava tão contente A felicidade andou brigada com a gente Nada, nada, nada Nada nesse mundo abalou Só Deus sabe o que a gente passou Por tanta maldade Por tanta maldade Nós brincamos sem querer Pra falar a verdade Não foi briga pra valer Não tive coragem pra sofrer Eu fiquei perdido sem você Quando eu vi de perto a solidão Reabriu meu coração Só me dá pra ver Ter tanto desejo em nosso olhar Longe de você Fico triste só de imaginar Todo amor nasceu pra ser feliz E a gente nasceu pra se amar Só me dá pra ver Ter tanto desejo em nosso olhar Longe de você Fico triste só de imaginar Todo amor nasceu pra ser feliz E a gente nasceu pra se amar Eu não consigo te esquecer E essa dor não quer passar Nada mais me dá pra ser Você marcou o meu viver Com teu jeito de amar Nessa paixão tudo apostei Agora eu só sei sonhar O meu amor eu te entreguei Se contigo eu errei Foi querendo acertar Eu sinto saudade Como é que é? Felicidade me deixou O seu corpo é meu desejo Sonho com teu jeito, amigo Que um dia me apaixonou Vambora, coruja Amor, só eu sei como te amei Ainda te amo Me dá seu perdão Sua paixão é meu oceano Não posso mais Não posso mais viver assim Contra de vez pra mim Amor, amor Não posso mais viver o quanto te amei Ainda te amo Te amo Me dá seu perdão Sua paixão é meu oceano Não posso mais viver assim Contra de vez pra mim Vambora, vambora Toda vez que eu venho a sonhar com você Linda Eu acordo suado de tanto prazer Só não consigo esquecer de uma vez O amor gostoso que a gente faz É o bastante pra mim Envolver com você Cada vez mais Toda vez que eu venho a sonhar com você Linda Eu acordo suado de tanto prazer Só não consigo esquecer de uma vez O amor gostoso que a gente faz É o bastante pra mim Envolver com você Cada vez mais Só não me faço esquecer teu perfume Nem teu beijo marcante demais Essa forte paixão que nos une É o desejo que me satisfaz Fecho os olhos e vejo teu rosto Ainda sinto teu corpo no meu Assim como a unha e a carne Somos você e eu Como encontro Em minha casa Em caixa perfeito Medida exata Assim o teu beijo Embriagador Me fez escravo nesse teu Como encontro Como encontro Tu vinha traça Mais perfeito Medida exata Assim o teu beijo Você já tentou me amar Mas o nosso amor era Eu queria Você não queria Eu tô te querendo Pra ver se esse amor é o que me satisfaz Por que você não parar pra pensar Por que você não para pra pensar? Não vi que eu tô querendo Seu amor Mas vamos entrar nessa de sonhar Não permanecer ao seu risco Melhor deixarmos tudo como está Não somos um poesão Uma tarde Mas nada melhor Não ser um poesão Não ser um poesão Não ser um poesão Não parar pra pensar Seu amor Mas nada melhor Não era um poesão Quando permanecer ao seu risco Melhor deixarmos tudo como está Não somos um poesão Uma tarde Mas nada Melhor É deixar Amor amigo, não sei porquê Fugiu de mim, sem me dizer pra onde foi Cadê você? Cadê você, mulher? Eu te procuro, mas não te vejo É muito duro, é inseguro O meu desejo é te amar, é te querer Longe de ti, não sei sorrir Eu sinto até saudade de mim Diga que não chegou ao fim É te amar, é te querer Vinte e quatro horas sem pensar Longe de ti, não sei sorrir Sinto até saudade de mim Ela mexe comigo e pior que não sabe Comentei com os amigos, minha outra metade E ela, ai eu morro de amores por ela É com vocês, beleza? Beleza? E agora, e agora? Como é que eu vou fazer? Se é certo ou duvidoso Nem quero saber Nem quero saber Olha, eu tô meio sem jeito Mas eu tô aqui, preciso te falar Preciso te falar Olha, eu te peço perdão Mas quem mandar na gente é o coração É o amor É o amor É o amor Olha, eu tô meio sem jeito Mas eu tô aqui, preciso te falar Preciso te falar Eu te peço perdão Mas eu não pedi pra me apaixonar Olha, eu te peço perdão Mas quem mandar na gente é o coração É o amor E faz um som maior Namorar aonde o sol se esconde E te dar um novo beijo doce Com sabor de mel, fruta de conde Não há nada melhor Vamo lá! Entre o céu, o mar, o horizonte Pra você e eu, nosso romance Vejo o outro lado dessa ponte Teu olhar me seduz Mas ainda ando louco Ando louco pra ficar contigo E eu prometo te amar Poder te dizer, poder te dizer Que tudo que eu mais sonhava nessa vida aconteceu Vou te conhecer Agora que estamos juntos Nem pensar em te perder Só quero saber Se estar ao meu lado Vira te fazer feliz E eu só sei dizer Que tô apaixonado E é tudo que eu sempre quis Poder te dizer Vou te conhecer Agora que estamos juntos Nem pensar em te perder Só quero saber Se estar ao meu lado Irá te fazer feliz Eu só sei dizer Que estou apaixonado E é tudo que eu sempre quis Eu quero ver você mandar Na razão Pra mim não é qualquer notícia Acabar no coração Se toda hora é hora de dar decisão Eu falo agora No fundo eu julgo Um mundo um fato consumado E vou-me embora Não quero mais de mais a mais Me aprofundar nessa história Arrei os meus anseios Percurrei e vivo de memória Bora! Eu quero é viver em paz Por favor me beija a boca Que louca, que louca Ela é viver em paz Por favor me beija a boca Fica no mim maior aí Que eu vou mudar o pagode Fica no mim maior Fica no mim maior No mim maior Vumora, vumora Duvido você desvendar De seguir o caminho Das flores que eu derramei Até meu endereço E tive um cuidado danado Botando os espinhos Pra você pisar Sem se machucar Pois é Vou ficar esperando aqui O amor é quem vai te guiar Pra te tentar impedir Se a gente nasceu pra se amar E pelos quatro cantos dessa casa Se tua felicidade chega Já é E se tudo voltasse como antigamente E poder retomar o carinho da gente Se é plano de Deus essa nossa união Me fazer a vontade do meu coração Oh, 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 oh Se não for por viver só para mim Aliás, aliás, se isso acontece É isso, meu povo, que delícia! Tanto faz, já me fiz por merecer Joga no chão sem deixar cair, vai! Mas cuidado não vá! Vazar é tão bom, é tão bom se querer sem saber Onde a luz se deu Pode deixar quando a solidão Apertar, olhe pro lado, olhe pro lado Estarei por lá Magodão com muita, muita, mas muita responsabilidade, Tchui A vida ensinou, eu sei, vivendo aprendi a amar Morrendo de amor sonhei, com as voltas que o mundo dá Perdi meu amor, chorei, meu pranto com o mar Perdido de amor, jurei, de novo te encontrar Mas quando te encontrei, minha namorada Subiu minha voz, pensei, mas não disse nada E quando você me viu, ouviu a saudade, disse Eu vi em você o amor e a felicidade em mim O desejo falou, vamos embora! Disse assim Eu vi na tristeza, o amor demais O amor que a gente faz, não tem fim Eu vi na tristeza, o amor demais O amor que a gente faz, não tem fim Eu vi na tristeza, o amor demais O amor demais, disse assim Eu vi na tristeza, o amor demais O amor demais, eu vi na tristeza, o amor demais Eu vi na tristeza, o amor demais, eu vi na tristeza, o amor demais Quero te amar e dizer, eu amo você Eu vi na tristeza, o amor demais O amor demais, eu vi na tristeza, o amor demais Eu vi na tristeza, o amor demais, eu vi na tristeza, eu vi na tristeza, eu vi na tristeza Vamos na cabeça, na cabeça! Aquela noite tava mal, problema emocional Não ia nem sair, queria te esquecer Depois do que eu sofri, bom te conhecer Teu sorriso consegui, alegrar meu coração Logo que a gente se viu, rolou a emoção E que todo mundo tem Em algum lugar alguém, que tá vindo por aí Quando menos esperar, vem sambando devagar E diz, 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 estava te esperando o amor Vim te amar, vim te amar, vim te amar De verdade, o passado, o meu vale mais Nada, vim te amar, vim te amar De graça, eu amo você Eu tava te esperando o amor Vim te amar, vim te amar De verdade, o passado, o meu vale mais Nada, vim te amar De graça, quero te amar Vim te amar, vim te amar, vim te amar Quantas vezes eu me perguntei Onde foi que contigo falhei E não tendo que me responder? E não tendo que me responder Não se dá conta Que você não consegue fingir Dessa vez não vai dar pra fugir Põe as cartas na mesa e vamos decidir Vai, vai, vai! Quem de nós não foi sincero? Quem de nós fez do amor mistério? Só pra machucar, quem não merecia Acabou com os sonhos Quem de nós, quem de nós, quem de nós Eu fui sincero, quem de nós Fez do amor mistério Só pra machucar, quem não merecia Acabou com os sonhos Simão! 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 Logo que cheguei Parei e vi você Pro meu coração Não me acostumei Com a ideia de dividir você Não é fácil, não Por quê? Que situação Porque vocês estavam logo ali Não vê que de vocês quero fugir O dia ao menos Baixinho, baixinho Gia! A noite É isso mesmo, tá amor? Vambora! Vai dando jeito pra gente ficar Que não quer ser ele tá venda Dá na cara dele, vai! Pode ver, diga ele Manda ele embora Eu sei que sou desejo seu Você também deseja o meu Paguei-me agora Vai, vai, vai Vai dando jeito pra gente ficar Eu sei que sou desejo seu Você também deseja o meu Paguei-me agora Cada vez tá mais difícil de esconder Essa troca de olhar e Melhor amiga da minha namorada Isso dá confusão, hein? Eu tenho medo, mas desejo você Você Só que esse lance fica em segredo Não tivemos culpa, não teve jeito Se o cupido Eu quero ouvir o abento, o abento Bora, 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 bora Ah, como essa vida é engraçada Tô vivendo num ponto de fadas Tudo com culpa de um prazer Ah, eu estou errada e você está errada Porque eu amo a minha namorada Mas eu não posso te perder Eu não posso e não quero Ah, como essa vida é engraçada Tô vivendo num ponto de fadas Tudo com culpa de um prazer Ah, como essa vida é engraçada Ah, como essa vida é engraçada Que nesse meu coração Não passa nem da porta Se essa boca não beijar Se esse abraço não fosse tão massa Se quer saber se eu quero um pouco alguém Vem de graça Vem de graça Se essa boca não beijar Vem de graça Eu tinha tudo pra não ir Foi pura sorte Te conheci nesse domingo Esse domingo foi tão lindo Tantos amigos em comum Mas nunca vi você Andando em lugar algum Só no domingo Esse domingo foi tão lindo Puro calor E obrigado em você Até seguir no Instagram Pra saber qual vai ser Antes de me envolver Já deixei muito claro Sou complicado Apegado Ainda tem a porcentagem de safado É só ligar os fatos Melhor tomar cuidado Nova Iguaçu, vai, vai! Vai me dando corda Que rapidinho eu tô batendo na sua porta A gente brinca e se apega e não se solta Depois volta em volta Pra não se perder E rapidinho eu tô batendo na sua porta A gente brinca e se apega e não se solta A gente brinca e se apega e não se solta Eu gosto com você Segue no pagode, bora, bora! A minha namorada incomoda o teu olhar Sem parar, sem parar E cheia de ciúme você finge nem notar Mas não dá, mas não dá Isso é que a minha namorada incomoda o teu olhar Sem parar, sem parar E cheia de ciúme você finge nem notar Mas não dá, mas não dá Você vem com essa história De ficar e mais nada Já virou paranoia Deixa te dar mancada Veja que o teu sorriso Brilha quando te vejo Já mostrei que preciso Provado o teu beijo Mas você insiste em dizer não E diz não querer compromisso Às vezes eu me pergunto Por que tô passando por isso? Sei que no fundo o teu coração Se esquiva, mas quer se entregar Então se entrega pra mim, velhina Por que o nosso caso é assim? Por que você não para de marcar? Confessa que tá ligado em mim Relaxa e deixa que o peito fala Já é visível no teu olhar Todo mundo já percebeu Não entendo por que disfarçar Se é amor de verdade entre você e eu Por que o nosso caso é assim? Por que você não para de marcar? Confessa que tá ligado em mim Relaxa e deixa que o peito fala Já é visível no teu olhar Todo mundo já percebeu Não entendo por que disfarçar Se é amor de verdade entre você e eu Pode me esperar que eu tô chegando aí Hoje é dia do bicho pegar Eu quero aquela lingerie E aquele jeito de olhar É muita lenha pra queimar E quando a gente acender Vai dar trabalho pra pagar E só vai dar! A receita nossa Pode guaraná e amendoim? Pode! Hoje eu tô afim de caprichar É que só você me deixa assim Com a boca seca pra beijar Tira o cadeado do portão Não! Bota aquele vinho pra gelar Eita cheirosinho põe o som E o incenso pra climatizar É muito xandom Tudo de bom pra desestressar A luz é meio honra De cantar com a tom De cantar com a borrar Ai, ai, ai É muito xandom Tudo de bom pra desestressar A luz é meio honra De cantar com a tom De cantar com a borrar Faz um dom maior Um dom maior Ó, tem uma música Que a gente gravou Na nossa feijoada Que por onde a gente passa A rapaziada se amarra nela Quero ver se aqui hoje Vai ser diferente Quando a gente tá transando Sussurrando Ela me chama de safado E lutando contra o tempo Ver seu corpo em movimento Eu me acabo E me agarro em seus cabelos Se te olho pelo espelho Me excita Totalmente transformada Na tigresa mais tarada Ela grita Me pede mais que eu dou Pede que eu dou Que que é isso? As loucuras do sexo Pede que eu dou Todo amor sem complexo Pede que eu dou O meu corpo molhado de amor Só pra você eu dou Pede que eu dou As loucuras do sexo Pede que eu dou Todo amor Todo amor sem complexo Pede que eu dou Pede que eu dou Pede que eu dou Pede que eu dou As loucuras do sexo Pede que eu dou As loucuras do sexo Pede que eu dou Todo amor sem complexo Pede que eu dou Pede que eu dou Casamento vai mal Casamento vai mal Acontece Por isso trai Já não quer mais Mas não se vai Mas não se vai Eu me pergunto afinar O que eu sou pra você É isso, big Simples, amante ou nada Além de um prazer Você se entrega pra mim Com hora certa Do fim E depois me diz Até amanhã E vai Eu Eu queria ser bem mais Que o que? Amante Quero ter você O tempo todo Eu 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 queria ser bem mais Que amante Quero ter você Quero ter você Aqui Aquilo que era mulher Agora Pra não te acordar cedo Saia da cama Na ponta do pipé Só te chamava à tarde Sabia teu gosto Na bandeja café Chocolate, biscoito Salada de frutas Suco de mamão No almoço era filha mignon Todo dia não dá Com arroz Ela grega Batata corada O vinho do bão O jantar era mesmo A fartura do almoço Ainda tinha opção É, mas deu mole Ela dispensou você O que que o Big Mac fez? Quis comer arroz Trouxe com o diabo Botou sal na batida de limão Aí não deu Deu lavagem ao macaco Banana pro porco Osso pro gato Entrou no chuveiro de tego Sapato não queria parar Foi lá no forão, meteu-lhe a mão no oitão Eu consegui te desarmar, foi pra rua de novo Chegou o defunto, apagou a vela Cantou a viúva, mulher de favela Deu-lhe um beijo nela, olha que o bicho pegou Só você tem o meu amor Não tem por que motivar girassim Mas só você sabe o meu sabor Não tem por que desconfiar de mim, pô Tá pegando a rota do fim Desconfiança é tão ruim Foi assim que tanto sonho se acabou Tá pegando a rota do fim A contramão, desconfiança é tão ruim Foi assim que tanto sonho se acabou E vamos cantar, vamos sambar Bate na palma da mão Mas eu não vou me deixar levar Por esse jogo seu de sedução Eu vou fazer tudo pra salvar Confesso que te amo de paixão, por... É melhor você parar Como é que é? É você o meu lugar Não tenho outra direita É melhor você parar Eu quero ser feliz É você o meu lugar Não tenho outra direita Vamos cantar, vamos sambar Palma da mão novamente Tô chegando na Coab Pra curtir minha galera Dá um abraço nos amigos E um beijinho em minha cinderela Big Mac também tô chegando Que lindo, tia Eu não vou te deixar sozinho Tô levando o Peninho O Vitinho E também o Jorginho Pede pro Lino me levar o sax Que a festa vai rolar até tarde E avisa pro Tio I Que o churrasco é a vontade Vai ficar legal Esse samba é pra gente da gente Que vive a pegar no batente Com sol, com chuva ou doente Sabe que tem que trabalhar Esse povo merece uma medalha Porque nunca foge da batalha Nessa gente da gente não dá falha Porque não tem fã de canalha Essa gente é da gente que crê Levitude é lição de viver Juventude drogada pra quê? Ai meu Deus, que posso fazer? Essa gente já sofre demais E só quer um pouquinho de paz Pega, pega! Esse samba é pra gente da gente Que vive a pegar no batente Com sol ou com chuva ou doente Sabe que tem que trabalhar Esse povo merece uma medalha Porque nunca foge da batalha Nessa gente da gente não dá falha Porque não tem fã de canalha Essa gente é da gente que crê Levitude é lição de viver Procalha pra quê? Ai meu Deus, que posso fazer? Essa gente já sofre demais Não manda-se como animais E só quer um pouco que ele faz E precisou virar de casa Quem gostou, não gritamos aí Pro nosso esquenta de 50 minutos Muito bom, gente, muito bom Vou fazer o seguinte, hein Biga, eu vou puxar a primeira Aí depois tu vem naquela sequência Que eu adoro Podemos? Então faz aquela preparação lá Que eu não sei, mano Melhor assim Pra que fingir Se você já não tem amor Se os teus desejos Já não me procuram mais Se na verdade pra você Eu já não sou Ninguém De coração Eu só queria Que você fosse feliz A mentira agora Que você tenha Tudo aquilo que sonhou Um monte, um monte Que sonhou Mas vai, 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 vai Antes que eu morra Antes que eu morra Antes que eu morra Antes que eu morra Vem aí a seresta Do Soares E me ajoelho Te implorando Pra ficar Comigo Não diz mais nada A dor é minha Eu me aberto Com você Mesmo que eu tenha Que chorar Pra aprender Big Mac Canta aquela que dá vontade De gostar de alguém Big Mac Eu não tô legal Essa noite quase não dormi Tá custando pra pichar Cair E você não vai voltar Pra mim Tudo pra esquecer Mas é impossível Não lembrar Toda hora pego o celular Na esperança de nem sei o quê Sento disfarçar Me engano e vou tentando acreditar Meu semblante não esconde Meu semblante não esconde O olhar fica distante Meu papo não enxergo até Ouvir sua voz Na cabeça passa um filme sobre nós A garganta dá um nó Dá vontade de gritar Te implorando pra voltar No final de tarde Tudo mistura A saudade invade Chama por você Mais que uma vontade Chega a ser loucura O meu corpo arde Chama por você O meu corpo arde Chama por você Chama por você Chama por você Por você E eu Eu perdi Eu perdi você Onde tenho você Onde anda o seu coração Onde eu tenho você Muito bonito, hein? Chama por você Chama por você Tantas lembranças no ar Me fazem chorar Me fazem querer De novo encontrar você De novo encontrar você De novo encontrar você De novo encontrar você Hoje eu sonhei com você Hoje eu sonhei com você Hoje eu sonhei com você Toda tarde Me faz sofrer Tantas lembranças no ar Me fazem chorar Me fazem querer De novo encontrar você Faz muito barulho Para o Big Mac aí! Ainda bem que o contrato já tá assinado Se não, né? Rouba de mim Seguimos o nosso baile Seguimos o nosso baile Eu prefiro acreditar Que é mentira É brilho demais Para um só olhar É inspiração demais É muita lirar Mas meus velhos olhos Não queriam me enganar Ela negra, negritude Que fascina Senhora menina Menina senhora Me descontrolou Ao expor seu lindo visual Nessa retina Nessa retina Tua voz Que o próprio canto Encantou Vambora, vambora! Hoje eu vi um lindo Negro anjo Anjo negro, lindo anjo Que era angela Hoje eu vi um lindo Negro anjo Anjo negro, lindo anjo Confesso Confesso que menti Quando pedi pra me deixar Foi uma cena de ciúme Pode acreditar Meu amor não vai embora Fica comigo Quantas noites eu pensei em ter você Num pernoite muito louco de prazer Te querer será o meu Maior castigo, confesso Confesso que menti Confesso que menti Quando pedi pra me deixar Foi uma cena de ciúme Pode acreditar Meu amor não vai embora Fica comigo Não pernoite muito louco de prazer Te querer será o meu Maior castigo Eu faço o que for preciso Pra ficar contigo Pois você é meu vício Meu sonho maior Pra provar que é verdade Meu bem O que eu digo Eu publico teu nome Em uma altidão Pra que o mundo inteiro Enfim possa ler Vou mandar publicar em letras Garrafais Essa frase tão simples Te amo, te amo, te amo, te amo, te amo Eu faço o que for preciso Eu faço o que for preciso Pra ficar contigo O meu sonho maior Eu faço a verdade Que eu tenho contigo Eu publico teu nome Em uma altidão Vou mandar publicar em letras Rapaz Essa frase tão simples Te amo, te amo, te amo, te amo Te amo demais Faz um mim maior pra mim Magoei demais teu coração Hoje é o meu Que sofre Literalmente certa Eu não te dava valor Te dei toda razão E me deixa Não te fiz feliz Só te fiz chorar Eu vou mudar Pra ter de novo Pra ter de novo Seu amor Eu faço o que preciso for Se você me aceita Essa solidão vai passar E a minha dor vai curar Pare pra arrepender Tome uma decisão Mas pense com o coração Todo mundo sabe Vai, vai Me rei de mim Você precisa me desculpar Agora eu estou por aí Não quero mais brincar de amar Se eu não te procuro Pode acreditar Se eu não te procuro A gente nem se fala Tô vivendo tão distante Do seu mundo Eu não tô gostando Dá pra ver na minha cara Já não sei o que pensar Tô inseguro Se acabou o encanto Sua paixão Perdeu a tara Pega leve Pois você Pra mim é tudo Vou te procurar Agora é tudo ou nada Já não posso esperar Nenhum segundo E eu Que nunca pensei Um dia perder minha paz Hoje me vejo assim Sofrendo demais Eu estou Tanto em te ver Amado, cara Me sentindo sem saber O que fazer Eu estou Sem você Buscando uma razão Pra te esquecer Eu estou Sem você Buscando uma razão Pra te esquecer Eu estou Sem você Será que a gente pode Sem você Esse cara Que vive ameaçando Nós dois Esse não responde Depois Tem que ser agora Mas quem é esse cara Que insiste em te procurar Diz pra ele não te ligar Isso me apavora Quer saber? Quer saber? Confio no amor da gente Mas assim Ainda é demais Alguém chega de repente Pra tirar A nossa paz É melhor Você me dizer a verdade Pra que eu possa me acalmar Diz que ninguém vai nos separar Mas, mas o nosso amor Ainda tá correndo risco e você sabe Você precisa muito dizer a verdade Se o teu coração ainda é só meu Se o teu coração Ou é que a tua vontade Que apareceu Diga por favor Tira essa angústia do meu coração Quero me acalmar E não Olha pra mim Será que eu não Tá tão mais feliz Hoje eu acordei pensando em você Nem sei porquê Talvez seja besteira Um momento de fraqueza Não vou mais chorar Você quis assim Cada um foi pro seu lado E deu de cara com a tristeza Você Tira essa angústia do meu coração Que tem um compromisso Tira essa angústia do meu coração Mas, o que eu vou fazer? Perdoa Eu não consigo O bar do Zeca de Nova Iguaçu Vai! Amor Que vai ser sempre assim com você Tem um tanto aqui Pra te oferecer Pelo menos deixa eu te querer Amor 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 Você não quis me ouvir, você não quis saber Desfez do meu amor, que pena, que pena A voz do coração de todo mundo! Hoje sou eu, sou eu! E o meu coração Você pode fazer o quê? Vambora, vambora, vambora! Você jogou fora! O que eu te dei, foi o que sonhei Você jogou fora! E a emoção, a boca, a paixão É mais demais! Que pena! Que pena! Eu amei, nem sempre se calcula o risco mesmo assim Desperdicei tanto sorriso, mas no fim eu chorei Mas deixa eu chorar Eu posso me virar sozinho Eu ando desacreditado Eu ando desacreditado Me fecha, vambora! Aí você veio e me deu proteção Eu ando desacreditado 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 A gente ainda se ama Você, você, você é tudo o que eu preciso Me leva até o paraíso Me desculpa Me desculpa, mas foi sem querer Fique adeus Você Me leva até o paraíso Me desculpa, mas foi sem querer Fique adeus Tudo fica blue Quando o sol se põe pra lua Abençoar mais uma vez o nosso amor Tudo fica blue A nossa paixão Flutua No universo onde mora o nosso amor Nosso amor é natural Não existe nada igual É uma guerra de prazer Faz a gente enlouquecer É o fogo da paixão Acendendo o coração Acendendo o coração E o que nos faz viver É o nosso amor Sol de cada amanhecer É o nosso amor Que me leva até você Você, 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 você É o nosso amor É o nosso amor O desejo mais fiel É o nosso amor Gostoso com o sabor Gostoso com o sabor de mel É o nosso amor Que nos leva até o céu É o nosso amor É o nosso amor Arrepio Arrepio o corpo todo Totalmente vulnerável É o nosso amor É o nosso amor Bora pra beira do mar Vamos pra onde está fazendo mais calor E ninguém pode nos achar Bora viver Você e eu Agora eu e você Vamos pra onde tudo pode acontecer Inclusive nada Nada pode ser melhor do que a gente junto E o assunto é Gosto Mil ideias Uma história de amor E o assunto é Gosto Dois amantes namorando na beira da praia Ai, 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 ai Nada pode ser melhor pra gente se amar Como é que é? Como é que é? Pena areia A caipirinha Água de coco Cervidinha Pena areia Água de coco Beira do mar Beira do mar Beira do mar A caipirinha Água de coco Beira do mar Eu fui lá na Bahia de São Salvador Peguei um axé nos encantos de lá Voltei pro meu guio do meu bebê do todo Pra ver meu amor que é lá do Irajá Tô cheio de saudade do nosso calor E tudo que eu quero é chegar e poder Vou amar Me abraçar Matar a vontade Tanto sentir Sem o teu carinho não dá pra ficar Eu sei para o nosso senhor do bom fim E trouxe uma fita pra te abençoar E tive a certeza que a gente é assim Um longe do outro não dá pra ficar Não dá Dá Pra te abençoar Pra te abençoar Pra te abençoar Eu vou seguir na trilha do amor Eu vou seguir na trilha do amor Eu vou seguir na trilha do amor Onde você que mesmo está Sem você não dá pra ficar Sem você não dá pra ficar Faz o sol maior 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 O céu de repente anuviou E o vento agitou as ondas do mar E o que o temporal levou Foi tudo que deu pra guardar Só Deus sabe o quanto Se lavutou Custou Mas depois veio a bonança E agora é hora De agradecer De agradecer Pois quando tudo se perdeu Aí, pra ficar bonito Palma da mão Palma da mão Quando a gira girou Vambora Só você ficou Não me abandonou Quando o vento parou E a água baixou Quando a gira girou Quando a gira girou Só você ficou Não me abandonou Quando o vento parou E a água baixou Se eu tiver que ver Amor me perdoa Se às vezes eu suto Tirando essas ondas Que curto E não lembro de voltar Você sabe bem Minha doce alma gêmea Quem tem a alma boêmia Não consegue segurar É que o samba Pega que nem feitiço E quando me pega Eu inghiço Só saio quando acabar Pra onde eu vou Aí o bom senso me escapa Amor eu não sei como explicar Eu subo a colina e pra minha surpresa Alguém diz em Santa Tereza Que o dia já vai claregar O vovô dos prazeres O vovô dos prazeres Quando eu não sair de marola Eu vou te levar O vovô dos prazeres Chega cedo, chega cedo Eu subo a colina e pra minha surpresa Quando eu não sair de marola Eu vou te levar Eu subo a colina e pra minha surpresa Eu só vou deitar Quando eu tô com um avião Com uma louca Lá amanhã, lá amanhã A vida é pra quem sabe viver Procure aprender A arte Pra quando apanhar Não se abater Ganhar e perder Levante a cabeça, amigo A vida não é tão ruim No mundo a gente perde Mas nem sempre o jogo é assim Pra tudo tem um jeito E se não teve jeito Ainda não chegou Ao fim Acredita sempre, sempre, sempre Mantenha a fé na cresça Se a ciência não curar E o que não tem remédio Então o remediado está Não é um perdedor Quem sabe a dor de uma derrota Enfrenta E a quem Deus prometeu Jamais faltou Na hora certa O bom Deus Dará Deus é maior Deus é maior Maior é Deus Quem tá com Ele Deus é maior Nunca tá com Ele Nunca tá só Chega de chorar Você já sofreu demais Agora chega Chega de achar Que tudo se acabou Pode a dor uma noite durar Mas um novo dia Sempre vai cair E quando menos Espera vai o quê? Eu não sei se ela fez Metiço, macumba ou coisa assim Eu só sei que eu tô bem com ela E a vida é melhor pra mim Eu deixei de ser pé de cana Eu deixei de ser vagabundo Aumentei minha fé em Cristo Sou bem guisto com todo mundo Eu deixei de ser pé de cana Eu deixei de ser pé de cana Aumentei minha fé em Cristo Sou bem guisto com todo mundo Vambora, vambora Na hora de trabalhar Levando sem reclamar Antes do galo cantar A noite eu volto pro lar Pra tomar banho e jantar Só meia dúzia no bar Vai, vai, vai Provei pra você que eu não sou mais guiso Não perco mais O meu compromisso Não perco mais Uma noite até a toa Não trai nem troco A minha patroa Eu provei pra você Oh, batido Não perco mais O meu compromisso Não perco mais Uma noite até a toa Não trai nem troco A minha patroa Pois sacode que eu quero ver Oh, toda a galera reprecher Assim, assim Sacode que eu quero ver Oh, toda a galera Pega, pega, vai, vai Sacode daí que eu agito daqui Só vamos deixar a peteca cair Facode é o samba, não tem tititi Fica com Deus e zumbi Sacode daí que eu agito daqui Só vamos deixar a peteca cair E não tem tititi Fica com Deus e zumbi Remexe, remexe, remexe gatinha Oh, assim bonitinha Abra a boquinha Ô, segura o peitinho Cuida aí em cima da embaixo Sem exato de cambalagem É quebra, ganha, quebra Cheia de prazer Remexe gatinha Assim bonitinha Abra a boquinha Ô, segura o peitinho Cuida aí em cima da embaixo Sem exato de cambalagem Quebra, ganha, quebra Cheia de prazer Em cima da embaixo Sem exato de cambalagem Bora! Na hora que o sol se esconde E o sono chega O senhorzinho vai procurar A velha de bolo quente Que conta quadras Que conta histórias para a mina Pega! Sem a nascença que conta a história Sem a nascença sabe agradar Sem a nascença que quando mina Acaba por cochilar Sem a nascença vai murmurando Histórias para a mina Pedi pra parar Quem gostou dá um grito Você ficou Quando a corda puiu Quando a água da fonte secou Quando a bomba explodiu Você viu Nem assim recuou Apostou no meu taque Em sinuca de bico E as tacadas que eu errei Mas você ficou Eu então percebi que contigo eu podia contar Você se empenhou pra essa vida da gente aprumar Quando todos se foram você disse Eu fico E eu que não acreditei Quebrei Fui ao fundo do poço Na pele e no osso Mas não me neguei Foi preciso cair outras vezes Pra admitir Que eu errei Mas quem é que não erra Que atire a primeira pedra Quem nunca se arrependeu Quem nunca achou que a vitória era certa E depois perdeu Quem nunca esteve a ponto de vender a alma É Mas passa o tempo e com o tempo a gente se acalma Eu só queria agradecer E desejar felicidade Paz na terra aos homens de boa vontade Eu só queria agradecer E desejar felicidade Essa aqui também marcou muito a minha vida Fui bandido E da vida bandida saí sem vacilo Pois em ter consciente que o crime é o bicho É aquilo Só quem pula no bonde conhece a real Lá no morro isso é normal E bandido Quanto mais é responsa Mais é perseguido Vagabundo quer mais Encontrar um motivo Pra te pôr no vacilo e depois conspirar Mas eu subi na cancha Tintim por tintim Respeitei os parceiros levei na moral Foi aí que de dentro pra fora veio um catatau O amigo pedindo pra eu assumir Assumir Dive dias de glória Mas tudo tem fim De repente a polícia toda atrás de mim E a sociedade a me detestar Uma paz inimigo querendo o meu fim E eu sentindo na pele que ia rodar E rodei É por isso que hoje eu estou aqui Amarcando o peso da minha sentença E ao contrário daquilo que essa gente pensa Com o crime aprendi que o crime não compensa Todo mundo erra 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 Não sei por que, meu Deus Sozinho eu vivo a pena Não tenho nada a pedir Não vem, não tenho nada a dar Por isso é que eu vou me mandar Eu vou me embora agora Vai, vai, vai Todo mundo erra Todo mundo erra Todo mundo erra Ou quem sabe de um cometa Um voo solitário e frio Onde a morte me aqueça Talvez assim de uma vez Para sempre Eu me esqueça Bora! Mas tem gente que não pode Não pode Ver ninguém feliz Que sofre Sofre Gente que não pode ver É o seguinte, Bado Zeca Quem não gosta de fofoqueiro Joga a mão em cima Joga a mão em cima de verdade E vamos expulsar Começar o ano expulsando Deixa essa gente pra lá Vem briga de marido e mulher Deixa 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 a gente pra lá Vem briga de marido e mulher Vem briga de marido e mulher Eu era feliz Isso me revolta Tudo que eu fiz Foi 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 sem querer Será que tem volta? Eu não dei valor Eu não dei valor Não me dediquei Ao meu grande amor Como eu vacilei Tanta condição Quanta liberdade Quanta azaração Quanta falsidade Tô doente É com vocês Vai, vai, vai Pode confiar Pode confiar Foi preciso Perder A tenteira valorizar Vem briga de fé A tenteira de fé Eu preciso entender Não me dediquei Milagros jamais A vida de fé A vida de fé Mas aquele fã maior 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 Foram me chamar Foram me chamar Eu vim de lá 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 Pequenininho Mas eu vim de lá Pequenininho Alguém me avisou Alguém me avisou Alguém me avisou Aquele fã maior Oba Eu sou do sereno Não tenho hora Fecha a porta por dentro Que eu durmo do lado de fora Eu sou Sou do sereno Não tenho hora Eu sou Sou do sereno Não tenho hora Se fecha a porta por dentro Eu durmo do lado de fora Eu sou Gosto que me enrode Gosto que me enrode Com o rabo de saia Quero carinho Quero cafunhé Esse teu decote Me tira o sissino Vem me dar o chameco Se você quiser Que o teu rebelde É um caso sério Escolha o mistério Que eu vou desvendar Mas você, Pintelzinho Faz logo um chapinho Pra me maltratar Não faz assim Que eu possa até me apaixonar Não faz assim 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 Eu não falo mais Com o talarico O talarico Roubou minha mulher Eu não falo mais Com o talarico O talarico Roubou minha mulher Eu não falo mais Com o talarico O talarico Roubou minha mulher Eu não falo mais Com o talarico O talarico Roubou minha mulher Quem é ela? Quem é ela? Quem é ela? Que vai todo dia Na capela Fazer oração Assim de vela Dizem que ela zela Por mim Me contaram Que a menina Moça é bonzela Mas quando ela Está na janela Sempre joga beijo Pra mim Que é ela Quem é ela? Que vai todo dia Na capela De oração Assim de vela Dizem que ela zela Por mim Me contaram Me contaram Com o jeito de quem Quer carinho Eu fico pensando Sozinho Será que ela quer? Se eu vou na mangueira Ela vai Ela vai Ela vai No cacique de ra 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 Vai se eu vou na mangueira Ela vai Com o teu amor Pra mim, chego até passar de banda Pra Dona Maria não me ver Quando ela me vê se zanga Pra Dona Maria não me ver Quando ela, eu tô devendo, tô devendo A Dona Maria daqui tanto Tá ruim pra mim, tá ruim pra mim Chego até passar de banda Vou pra Dona Maria não me ver Quando ela me vê se zanga Pra Dona Maria não me ver Quando ela me vê se zanga Quando chego mais à frente Bato de frente com seu manel do botiquim Que me cobra uma pinga e um torresco Que tá no prego há mais de um mês Sem contar que também eu tô devendo O aluguel do português Baixinho, sem o qualquer É duro de se virar Eu embego, mas não quebro Amanhã vai melhorar Eu vou a luta e aturo os lamentos das manas Que não faz ver as semanas E suplica o menino Jesus Diz que o homem do gás não perdoa Lá a gente vai cortar a luz Mas eu tô legal numa boa Lá vou eu carregando essa cruz Oi, tá ruim, mas tá bom, eu tenho fé A vida vai melhorar Ô, segura as pontas, seu Zé Mas tá ruim, mas tá bom, eu tenho fé Mas tá em dia A vida vai melhorar Ô, segura as pontas, seu Zé Pega, pega 17,50 Palma da mão, palma da mão Vinte pratas que o Jorge Bicheiro emprestou O carne da televisão que vivou Uma vela que a minha mulher acendeu 17,50 de leite e pão Vinte pratas que o Jorge Bicheiro emprestou O carne da televisão que vivou Uma vela que a minha mulher acendeu Olha, famo na dança do cachambu Sarabá, jomo, sarabá Engoma, meu filho, que eu quero ver Você rodar até o amanhecer Engoma, meu filho, que eu quero ver O tambor tá batendo é pra valer É na palma da mão que eu quero ver O tambor tá batendo é pra valer Alô, Renan, risca! Oba! Vai lá! Ei! 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 Oh, vai lá! Vai lá! Vai lá, vai lá! Vai lá, vai lá! Vai lá, vai lá! É, vai lá! Vai lá no cacique samba Não fique de marra, vem cá Não deixe essa onda quebrar O meu barco já vai navegar Eu vou dar a partida Ai, vem cá O pudim sem coco, naná Já tô preparando o jantar Tem pra sobremesa manjar Pimenta não pode faltar Beijão sem tempero é ruim de aturar É, pois é Eu tô procurando o José Que ficou de me dar um qualquer Busquei na Bahia um axé De olho no acaraché Ganhei uma preta No candomblé Olho da mulher, 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 mulher Você não terá o meu amor Pode pensar o que quiser Pode tentar o que quiser Já levou o meu nome na macumba Pra me amarrar Eu sou inabarrável E tentou diversas vezes me prejudicar Mas minha cabeça é sã O que o Cosme é meu amigo E pediu ao seu irmão Pra reunir a garotada E proteger meu amanhã O que o Cosme é meu amigo E pediu ao seu irmão Pra reunir a garotada E proteger meu amanhã Mas na verdade você nunca me pertenceu Quem tentou seguir seus passos Foi dizendo que era eu Você não passou de um caso Que nasceu por um acaso Seu amor não era eu Mas quando teve a conclusão Que o meu pobre coração Não abrigaria você Vambora, vambora, vambora Passou me calumniar Mas a patota de Cosme Não deixou Não deixou, nem vai deixar E de paparada Preciso de vocês Pensa aqui, hein De onde eu venho Todo mundo sabe como é Aonde eu moro Todo mundo me conhece Sei que é preciso caminhar Com muita fé Pois Deus só dá felicidade A quem merece De onde eu venho Todo mundo sabe como é De onde eu moro Todo mundo me conhece Sei que é preciso caminhar Com muita fé Pois Deus só dá felicidade Quem vem de lá Quem vem, quem vem Quem vem de lá Vambora Quem é de lá Quem é de lá Nasceu de passos Conforme as leis As leis de lá Dignidade Dignidade Ter lealdade Ter lealdade O quê? Quem é de lá Ser bom parceiro Ser cachaceiro Coisas que o pai Vambora, vambora, vambora Quem mora lá já sabe como é Já tá ligado no meu proceder Sou de quem mais de acordo com a maré Se o bicho pega eu não sou de correr Tô preparado Tô preparado para o que vier 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 Eu sou guerreiro E guerreiro tem fé No lalaiá No lalaiá Valeu gente Até semana que vem Se Deus quiser Deus abençoe 2024 de cada um Que tá começando Primeira sexta-feira é essa E meu pai Oxalá Abençoe todos nós Todos vocês Nossos anos de vida 2024, 25, 26 É tudo nosso Nada deles Operação Pagode Com o Príncipe do Or Com o Príncipe do Or Com o Príncipe do Or